Olá pessoal, nós somos a Legião dos Heróis, eu acho que quem está sentado aí deve estar esperando para ver a gente, ou não. Pelo menos a gente trouxe uns fãs já, né, que a gente é esperto. Então nós vamos fazer uma apresentação aqui para vocês sobre a Era de Ouro dos Heróis nos cinemas, que é basicamente o que a gente está vivendo hoje, é uma nova Era de Ouro do que aconteceu nos quadrinhos, de uma era em que os heróis surgiram, triunfaram, e hoje a gente está trazendo isso para o cinema, para o cenário de como o Brasil se destaca dentro desse cenário cinematográfico mundial. Como que o Brasil é relevante dentro de um mundo que os filmes são lançados em mercados gigantescos, a gente tem China, a Ásia, o mercado americano que é imbatível, mas o Brasil vem ganhando cada vez mais força, e a gente vai mostrar como os filmes de herói especificamente são responsáveis por transformar o Brasil em uma potência cinematográfica hoje. Então vamos lá, as apresentações. Eu, quem vos fala aqui, eu sou o Vinícius Tavares, eu sou um dos fundadores da Legião dos Heróis, e eu cuido mais da parte de tecnologia, então eu estou em casa aqui também, Campus Party também é minha segunda casa, e aí, pode falar aí agora, Bandeira. É, eu sou Maidana, eu já me apresentei no começo, eu sou médico veterinário, na verdade, só que eu tenho pós-graduação em microbiologia, e eu trabalho num site de super-heróis, que é isso. Então é meio que para mostrar também que, ah, a gente sabe como é hoje em dia, né, galera? Então, tipo, você faz uma faculdade, você começa, você faz outra coisa, segue por outro rumo, e o universo dos super-heróis foi o que acabou me chamando, e a amizade também, que a gente já se conhecia há muito tempo, então quando eles fundaram a Legião dos Heróis, eu acabei entrando de paraquedas nesse mundo, e a gente vai falar um pouco também sobre como é o empreendedorismo na internet, com mídia especializada em foco de quadrinhos, de filmes, de séries, porque não é fácil, apesar de a gente estar tendo um boom de filmes de super-heróis aí, não é só rosas, não. Então a gente passou muito tempo pagando para trabalhar, basicamente, mas hoje em dia a gente está aí apresentando para vocês, vamos conversar um pouco mais sobre como a gente chegou aqui. Vamos lá, galera. Ah, beleza. Então, cara, tudo começou com alguns desastres, né? A gente tinha algumas outras páginas no Facebook que elas acabaram por ser apagadas, e aí a gente viu que elas tinham alguns defeitos, vai, vamos dizer assim, elas eram muito específicas. Uma era do filme dos Vingadores, e nessas páginas a gente não podia falar sobre tudo o que a gente queria. Se a gente falasse sobre DC, não ia dar certo, a galera já reclamava. Então a gente acabou criando um nome mais genérico, em que a gente poderia falar sobre tudo o que a gente gostava, sobre os heróis antigos, sobre os novos, sobre os desconhecidos, e aí foi aí que nasceu a ideia da Legião dos Heróis. Então, a gente está cinco anos do nosso aniversário, agora, nesse mês, aniversário de cinco anos, dia 23 de novembro, foi uma luta aí muito grande, cara, empreender aqui no Brasil é um soco na cara por dia, não é fácil fazer essas coisas crescerem, mas, felizmente, hoje a gente tem uma equipe com 17 pessoas, e é uma equipe que eu tenho muito orgulho, viu, porque não é fácil montar uma galera desse nível, não. A galera é muito amigo, sabe, a gente fala que nós somos uma família. Bom, mas então a gente tem que falar do que dá o trabalho pra gente, que são os super-heróis e como eles surgiram, um contexto um pouco mais rápido, que muita gente acha que heróis é só coisa de quadrinhos e tal, mas, na verdade, isso vem de muito mais antigamente, principalmente com programas de rádio. Então, tem vários personagens que surgiram nos programas de rádio, que depois foram migrados pra Pulp Fictions, que são aquelas, não filme, que também é muito bom, mas aquelas histórias que eram impressas em um papel mais barato, que elas atendiam a um público mais carente e até funcionavam como propaganda, que, querendo ou não, os heróis, eles demonstravam o ideal, eles apresentavam o ponto de vista da editora. E muitas vezes as editoras, elas prestavam serviços pro exército, prestavam serviços pra forças militares, e elas eram basicamente uma propaganda, um modo barato, rápido, de alcançar uma população muito grande. Então, foi assim que os heróis surgiram pra mostrar, ah, esse é o nosso ideal. Então, a gente tem o Superman que defende os ideais de justiça e o modelo de vida americano. Isso era, tipo, o lema do Superman, né? O modelo de vida americano. É um alienígena defendendo o que eles querem que o público compre. O Capitão América, que é uma propaganda maior do que o próprio Capitão América. Claro, a capa, a primeira capa dele é socando o Hitler. É, a primeira capa do cara socando o Hitler. Então, a gente teve esse contexto que deu origem aos super-heróis, que deu origem ao que é o nosso trabalho hoje e o que tá passando por uma renovação pros cinemas. Bom, a gente teve aqui alguns casos mais antigos de filmes que funcionaram no passado e que abriram uma porta pra um primeiro teste. Então, a gente tem aqui, no caso, o Superman, que aqui é o 2, que eu prefiro o 1, é melhor. E o Batman, do Tim Burton, que ainda já é um pouco mais recente, né? Mas a gente teve casos antigos de filmes, porque é o que acontece. Antigamente, quando os super-heróis saíram dos quadrinhos e foram pro cinema, eles eram ainda a galhofa, eles eram filmes B, eles eram uma parada sem recursos, sem efeitos visuais, que os grandes filmes de Hollywood tinham. Então, eles não tinham o aporte nem a atenção que a gente tem hoje. Então, antigamente, era muito difícil você ter um filme de super-herói que prestasse. Não era o levado a série. Tinha algumas pérolas aí que conseguiram salvar. Do caso aqui, elas já são até mais recentes, né? 89, 85. Mas, no geral, é basicamente o próximo slide. Que eram desastres. Então, a gente tinha a Supergirl, de 84, que já foi. Um spin-off do filme do Superman. Falou, ah, deu certo o Superman, vamos tentar aqui com a Supergirl. E não funcionou. O filme do Capitão América, de 1990, que o capacete dele é um capacete de moto, né? Model By Day foi o primeiro filme da Funk Jensen nesse universo de heróis. Ela que fez a Jean Grey, na nova franquia, na nova, antiga, dos X-Men. Fez esse filme horroroso. E era difícil, gente. Era difícil assistir filme de heróis antigamente, anos 80, anos 90. Era sofrido. Essa é a Liga da Justiça aqui. Nossa, sério. Essa do Mocumentary? Era um Mocumentary. O que que é isso? Era a galera falando como se fosse uma entrevista, como se eles tivessem fazendo uma entrevista com a Liga da Justiça. E eles falavam, ah, não, então, porque hoje a gente salvou aquela garota. E aí mostrava eles salvando, e tipo... Era um The Office com super-heróis, né? O Lanterna Verde era azul. Tava muito errado isso. Tinha o Atom. O Ajax tinha uma barriga de chope. Era muito complicado. E aí é pra você ver como eles não levavam a sério, nessa época, esse tipo de filme. Porque eles falavam, não, é um entretenimento pra crianças. É um entretenimento barato. É um entretenimento que a gente vai fazer aqui e vender rápido. Então era qualquer coisa. Nossa, filme com o Shaquille O'Neal, velho. Era o aço, cara. Tipo, esse cara substituiu o Superman nos quadrinhos, e nos cinemas foi o Shaquille O'Neal. Não. Mas aí a gente teve um primeiro cara que surgiu aqui pra salvar essa nova era de super-heróis, que foi o Blade. Em 1998 a gente teve o filme do Blade, que deu um novo gás pros filmes de super-herói, e que muita gente nem sabia que ele era um herói dos quadrinhos. O Blade era da Marvel, um herói um pouco mais sombrio, e talvez tenha sido por isso que ele funcionou tão bem. Porque ele não tinha, à primeira vista, uma identificação com super-heróis, uma identificação com quadrinhos. Então era um filme de um caçador de vampiros, e ok, funcionava um filme de caçador de vampiros, e foi isso que chamou a atenção. Só que a partir daí, o pessoal começou a olhar e falou, nossa, quem que é esse personagem? Eu vou atrás dele. Nossa, ele tem histórias em quadrinhos. Nas histórias em quadrinhos dele apareceu o Homem-Aranha, apareceu outro personagem. Aí você vai ligando isso, e aí os estúdios começaram a perceber que, opa, tem potencial aqui. Nessa época também, a Marvel, ela passou por uma quase ruptura, por uma quase... Quase quebrou, né? Uma quase falência total mesmo, e ela teve que vender muitos dos direitos cinematográficos dos seus personagens para outros estúdios. Então foi aí que esses outros estúdios começaram a dar atenção para esses personagens. Muitos deles estavam guardados na gaveta. A gente tem o caso do Namor, que é o primeiro super-herói criado, o primeiro herói da Marvel, o Namor. E ele, até hoje, ninguém sabe o que está acontecendo com ele. Ele foi vendido para a Universal, ele foi vendido para outros estúdios. A Marvel direto fala, ah, a gente está com o Namor de volta, mas ninguém sabe onde ele está. Então tem personagens que estão perdidos num limbo espacial aí, que a gente nunca nem sabe se vai ver nas telonas. Foi até uma forma de incentivo, né? Porque muitos desses contratos das licenças dos personagens exigiam que eles fizessem filmes com recorrência. se não retornavam os direitos. É o que está acontecendo hoje com o Quarteto Fantástico, que eles fazem filmes, são ruins, mas eles não vão perder esse direito. Então eles mandam outro filme no limite para perder o direito, para segurar de novo os personagens. Então é essa cláusula de que eles têm que fazer um filme de tantos em tantos anos, é por isso que a gente tem tantos e tantos filmes ruins. Mas vamos lá, que tem uma salvação. Blade foi o início dessa nova era dos heróis. E aí a gente começou a ter um foco maior dos estúdios nesses filmes. Então a gente começou a ver. É claro que a gente ainda inseriu Star Wars e Avatar, mas são coisas que permeiam esse universo. Eu acho que todo mundo que curte quadrinhos, curte uma coisa mais cultura pop, é claro que curte Star Wars. Você não curte, você está errado. Então essas propriedades, até o próprio Star Wars que sempre foi revolucionário, mas ele surgiu como uma coisa muito B. Não era um entretenimento que todo mundo assistia, não era um Titanic, sei lá, um Casa Blanca, um sucesso cinematográfico que todo mundo, que é unânime. Então Star Wars surgiu já à frente do seu tempo, em 1977 os caras transformaram tudo aquilo em realidade, foi sensacional. Mas hoje em dia, chegou num nível muito absurdo. Avatar popularizou o 3D nos cinemas, infelizmente popularizou, porque agora todo filme força 3D, a gente tem que ver com aquela porcaria de óculos na cabeça. Mas essas produções, elas trouxeram tecnologias tão absurdas, e elas são testadas primeiro nos filmes de herói. Ok? Olha a tecnologia aqui. Não são testadas aqui, são testadas nos filmes de herói. E depois elas são aprimoradas. Porque a gente teve, por exemplo, o Homem-Formiga, o Michael Douglas sendo rejuvenescido, a gente teve Robert Downey Jr. Sim, virou um jovem de 20 anos. E as pessoas olhavam e falavam, não é possível, o que está acontecendo aqui? Por mais que eles usem a modelo de corpo, transforma o rosto ali, no caso do Robert Downey Jr. foi um rejuvenescimento total dele, em que eles pegaram imagens de um filme dele de 80, e usaram no rosto dele. Então são tecnologias que os filmes de herói estão levando para a tela hoje. Que o cinema está falando, a gente tem um potencial muito grande nesses filmes, e a gente vai investir muito neles. Por isso os filmes também têm um orçamento absurdo. E no caso ainda de Star Wars, que eu acho que foi o mais impressionante, que foi o caso do Peter Cushing, que o ator morreu em 1994, e o grande Moffittor Key surgiu de novo no Star Wars 7. Ele apareceu de novo. E no Rogue One também. Então a gente tem um personagem, um ator que morreu, e ele está sendo trazido de volta à vida com uma tecnologia que está sendo testada num filme de cultura nerd, de cultura geek. Ele não está sendo testado num filme que vai abranger todos os públicos. Por mais que hoje, Star Wars já seja cultura pop, já seja cultura difundida, que todo mundo conheça, é um filme nicho ainda, né cara? É um filme nerd. Você vê que eles viram poços de inovação. Hoje eles estão arriscando mais nesses filmes de herói, eles estão colocando tecnologias que não tinham antes. E você vê, cara, que realmente isso está dando muito retorno. Avatar, uma das maiores bilheterias agora de todos os tempos. Ainda está no... Ainda é, nunca vai passar. O filme ganhou 2 bilhões de dólares sozinho. Um filme. A franquia da Marvel há pouco tempo... Há pouco tempo não, tem tempo já. Mas precisa de uma franquia inteira de vários filmes para alcançar o que Avatar conseguiu sozinho, cara. 2 bilhões. E ainda tem mais 4 filmes vindo por aí. E o James Cameron falou que o próximo filme ele quer usar uma tecnologia de 3D sem óculos no filme. Então, de novo, vem esse teste de tecnologia num filme que aqui é um pouco mais popular, né? Porque é uma cultura mais geral. Mas o James Cameron também é um cara rei dos nerds, né cara? Exterminador do futuro. Olha, o cara está nos nossos corações. Bom, e aí a gente chega no Brasil, ziu, ziu. O que a gente tem... Como era o Brasil antes? O Brasil nunca foi relevante dentro do mercado cinematográfico de antigamente. Então, muitos sites que faziam levantamento de dados... Entenderam? Levantamento de dados? Desculpa, foi o nosso designer que fez. Muitos sites que faziam levantamento de dados nem mesmo colocavam o Brasil nesse cenário porque não era relevante. Porque muitos filmes não eram distribuídos na América Latina. O cinema era um... um entretenimento caro. Não era todo mundo que conseguia ir para o cinema. Então, era difícil a gente ter uma relevância dentro desse mercado. Além do mais, a globalização ajudou. Mas antigamente, como é que era? Desenhos dos anos 50 da TV americana chegavam aqui nos anos 70. Desenhos dos anos 80... A gente cresceu assistindo desenhos dos anos 80. A gente, sei lá... Eu, pelo menos, via Speed Racer, via Ecolóides, entrega mais. Via muita coisa antiga. Super Amigos, que já é um... mergulhando nesse mundo dos super-heróis. Então, o que acontecia naquela época? Você consumia o que você recebia. Você não podia ir atrás de outras coisas. Com a globalização, com a internet, com as distribuidoras de quadrinhos dando mais atenção para o mercado brasileiro, a gente começou a receber material com mais proximidade de lançamento. E é mais fácil você consumir o material que está saindo agora. Em que você vê um filme no cinema e fala Nossa, eu quero saber mais sobre isso. Eu vou atrás e encontro. Porque antigamente era Nossa, eu quero saber mais sobre isso. Aí eu... Que pena. Que era isso. Não tinha o que você fazer. E agora a globalização permitiu isso o que tornou o acesso a esse universo muito mais fácil. Com certeza. E aí o que aconteceu? O Brasil começou a ganhar relevância dentro desse cenário. A partir de 99, 2000 os sites começaram a dar atenção para o Brasil e incluir o país nos rankings de mercados cinematográficos. E logo quando eles começaram a fazer isso eles já perceberam que a gente estava numa posição muito elevada. Com o Blade em 1998 a gente ficou em sétimo lugar. O Brasil conseguiu 2 milhões em bilheteria que pode ser pouco comparado, é claro com o mercado mundial, internacional os Estados Unidos sempre vão liderar absolutos. E a gente foi mantendo essa média até mais ou menos ali meados de 2008 quando o Homem de Ferro surgiu e estourou de vez os super-heróis no cenário mundial. Foi um grande marco e um ciclo. Foi o início de um ciclo de 10 anos que vai começar a ser encerrado agora em Vingadores da Guerra Infinita no ano que vem. Então é um trabalho grande que eles tiveram aí. É, e antes disso é claro a gente teve outros filmes que são importantes até para dar força para o mercado de heróis para o mercado cinematográfico porque Blade é o que a gente falou surgiu em 98 é um caça-vampiros. O caça-vampiros por mais que seja um personagem dos quadrinhos ele não é associado com quadrinhos. Agora quando você lança o filme dos X-Men é um grupo de heróis dos quadrinhos. Então o público que está indo lá ele está sabendo que ele está consumindo um material dos quadrinhos. Não existe, não tem como ele saber de onde veio aquilo ou se ele nunca leu um quadrinho dos X-Men não sabe que isso é uma parada dos quadrinhos pelo menos ele vai despertar uma curiosidade. Nossa, o que é isso? Porque antes dos X-Men você não tem algo que você consegue comparar o que foi os X-Men no cinema. um grupo de seres com superpoderes que defendem o mundo e tem personagens consagrados tem Wolverine tem Ciclope que já aparecia nos desenhos então foi quase um primeiro sonho se tornando realidade para a galera nerd. Porque a gente teve umas tentativas antes que era qualquer coisa que a gente já mostrou ali Liga da Justiça e outros horrores e aqui foi entretenimento levado a sério por mais que seja o slogan de outro site mas foi levado a sério eles levaram a sério o que eram os quadrinhos e aí a gente começou a ter outros grupos teve uma fuga aqui que foi o Batman Cavaleiro das Trevas porque a trilogia do Nola ela é muito embasada na realidade por mais que seja um personagem dos quadrinhos mas também a gente ultrapassou a barreira do bilhão com o Batman Cavaleiro das Trevas e o Brasil estava lá são 20 milhões pode não ser nada perto de um bilhão mas são 20 milhões acho que ninguém negaria 20 milhões ninguém negaria 20 milhões e aí o que aconteceu a partir de 2008 o Brasil começou a ganhar mais força Robert Downey Jr. conquistou o coração de todo mundo eu acho que pelo menos naquela época todo mundo se apaixonou pelo personagem e aí a gente começou a ganhar mais relevância que foi depois disso a gente começou a ganhar cada vez mais destaque então com o Capitão América o primeiro Vingador nós fomos a segunda maior bilheteria do mundo e aí tem um tem um fator interessante aí também que nos outros os outros países que geralmente competem nessas bilheterias são China e Rússia que são também grandes polos aí só que aí chega no Capitão América aí eles falam China? não quero saber de Capitão América a Rússia? o que? imperialismo americano? não aí o Brasil já consegue se destacar nesse nível aí é porque você vai ver foi basicamente a mesma bilheteria de 20 milhões só que nesse caso a gente ficou em segundo lugar e daí a gente foi conquistando cada vez mais espaço com Vingadores nós fomos o quarto lugar com 63 milhões que já é uma quantia relevante ali dentro aí a gente voltou a perder espaço aqui porque a China voltou com muita força nesse mercado é impossível disputar com China com Coreia por incrível que pareça Coreia do Sul consome muito material de super-heróis principalmente quando vai beirando um pouco mais o absurdo que a gente tem Transformers essas outras franquias que são gigantes e a gente não sabe por quê porque é horroroso e aí a gente tem o Homem de Aço que a gente acabou caindo para sétimo Deadpool que a gente foi para o oitavo e Esquadrão Suicida que a gente financia essa merda que a gente deixou em terceiro lugar ali no Esquadrão Suicida e isso aqui já inclui esses outros sites eles geralmente já tiram os Estados Unidos e colocam só os outros países isso aqui já está incluindo os Estados Unidos então sempre está os Estados Unidos em primeiro e a gente ali atrás então no caso Capitão América a gente só perdeu para os Estados Unidos o resto a gente que é tipo nem considera deixa ele lá porque é um absurdo não tem como o filme é para eles afinal de contas eles produzem para eles esse filme a gente é enxerido e vai lá e quer assistir também e aí a gente chegou nesse cenário aí esse grande cenário cinco anos atrás quando a gente estava pensando em abrir a Legião dos Heróis começamos com uma página de humor sobre heróis só que aí eu estava falando com o meu sócio Felipe falei rapaz eu não conheço uma mídia especializada em super heróis para falar só deles tinha uma lacuna eu acho que tem alguma coisa aqui que a gente pode explorar e aí a gente viu que a lacuna era muito maior do que a gente imaginava porque no dia que a gente abriu o site primeiro dia mil visitas segundo dia dez mil visitas vinte mil trinta mil e a gente viu que realmente era um mercado que estava carente na internet ainda sobre a cobertura dos super heróis então isso floresceu a gente foi um dos precursores das comunidades porque hoje você vê outros portais você vê outras comunidades vários fã clubes inclusive hoje todas as séries da CW cada uma tem o seu fã clube que são enormes são fã clubes que chegam a ter um milhão de pessoas só aqui no Brasil para uma série então você vê que a tecnologia do meio de comunicação da internet foi uma coisa muito relevante para eles ganharem mais força e hoje mudar completamente o cenário que o nerd é ser legal hoje todo mundo quer ser o nerd e valoriza hoje então por isso que todo mundo vai no cinema hoje todo mundo fala não eu gosto muito do super homem não sei o que eu gosto muito do super homem só queria que ele aparecesse nos vingadores exato melhor não mas hoje em dia é o que a gente falou também que a galera começa a ir atrás justamente por isso pode ser uma questão idiota para quem conhece mas por que não alguém que nunca teve acesso a falar por que o superman não apresenta os vingadores aí ele vai atrás disso aí ele começa a ler ele entra nesse mundo e aí ele se torna um fã da leitura dos quadrinhos ele se torna um fã de consumir esse tipo de material e é justamente para isso que esses fóruns servem justamente para espalhar essa informação para difundir para chegar porque antigamente era muito difícil você ser nerd cara igual ele falou hoje é legal hoje é da hora ser nerd eu sou nerd eu uso um óculos com lente aqui 100 graus e sou nerd mas antigamente era difícil cara você falar de videogame você encontrar alguém que jogava o que você jogava você encontrar alguém que lia o que você lia era complicado era difícil e hoje em dia é mais fácil graças a vários sites especializados que tem inclusive a gente que surgiu nessa bolha de falta de informação é falando até um pouquinho sobre isso muita gente manda mensagem para a gente e fala assim cara eu conhecia os filmes mas eu não sabia que era um universo tão grande dos quadrinhos assim obrigado por trazer essa informação para mim porque eu fiquei maravilhado sabe então isso é muito bacana você ter essa capacidade você ter essa possibilidade de trazer esse universo tão rico para essas pessoas isso é muito legal e aí esse é o caso do e-mail bom né porque teve gente que já mandou e-mail pedindo ah vocês tem o telefone do Jack Chan que eu queria mandar uma ideia para ele a gente não tem o telefone do Jack Chan isso é sério viu gente mandaram e-mail falando que queria o telefone do Jack Chan só do Jet Li que a gente tem e aí a gente chegou aqui também nesse caso 4 que é o público alvo por que? semi-novos a galera deve conhecer o nerd de hoje é o cara rico de amanhã que também entrega idade né velho hoje os caras são semi-velhos já mas então esse público alvo era um público que nessa época que estava sofrendo bullying na escola era um cara que não estava saindo que ele estava consumindo o material dele em casa ou que ele estava estudando e hoje tem um poder aquisitivo alto público nerd tem um poder aquisitivo alto então e ele gosta de gastar com o que ele ama então o cara quer colecionar os quadrinhos ele quer colecionar action figures ele quer colecionar filmes DVDs box edições especiais isso é caro isso é muito caro é muito caro ser nerd então por isso os nerds tem dinheiro e aí a gente entra num nicho tão grande em que a gente tem o que oferecer para esse público alvo de uma maneira que vai aumentar o arsenal dele do que ele vai poder alcançar do que ele vai poder conseguir e de um jeito em que a gente vai ter acesso a essas coisas também porque é claro a gente precisa de publicidade e aí já entra também na questão de quem quer investir em um site hoje em dia está quase no ponto de curva e a gente vai falar um pouco sobre isso também mas a gente está com muitos filmes a gente está com muitas propriedades que estão ganhando destaque e o que ajuda muito esses sites porque o tempo todo a gente está tendo aporte a gente está tendo estúdio vindo atrás porque eles querem que o público consuma esse material então eles vão atrás de quem difunde esse material para o público então é isso se vocês quiserem entrar tentem aproveitar a crista da onda agora mas vamos lá e aí o que começou a acontecer a gente teve uma saturação de filmes de super-heróis lá naquela tabela do começo eu não sei se vocês vão lembrar mas a gente tinha o Blade X-Men Quarteto Fantástico Blade foi lançado em 98 X-Men 2000 Quarteto Fantástico em 2005 olha a lacuna de espaço que a gente teve entre o filme e o em 2016 a gente teve 6 filmes de super-heróis só em 2016 isso que a gente não está incluindo aqueles outros filmes de cultura nerd a gente não está incluindo Star Wars a gente não está incluindo outros filmes de cultura nerd que não me vem a cabeça agora mas talvez vocês saibam então a gente tem uma saturação muito grande e o que começa a acontecer primeiro a gente tem uma competição entre esses filmes e a gente começa a ter um pouco talvez de queda de qualidade que foi o que aconteceu com alguns filmes que estão aqui que talvez vocês tenham as suas opiniões pessoais que vocês podem não gostar de alguns se vocês gostam de todos parabéns que bom mas é é o que acontece por exemplo aí você já vê o efeito da mídia impactando diretamente nas produções você vê o poder que elas têm caso de Esquadrão Suicida por exemplo quando saíram as críticas de Batman vs Superman a Warner ficou assustada e começou a regravar o filme inteiro começou a remontar set de gravação começaram a colocar o plot do irmão da magia que não existia então começou a ficar um zumbi o filme pelo desespero que a mídia estava colocando impressão em outros filmes então você já vê que poder é grande é complicado é claro que eles estão fazendo isso para agradar o público então eles vão dar uma atenção muitas vezes a gente fala que é difícil o estúdio dar atenção para o que o fã está pedindo então a gente fala isso nunca vai acontecer mas se a galera se mobiliza e faz barulho com certeza o estúdio vai escutar esse barulho Novos Mutantes é um exemplo disso em que basicamente o casting de Novos Mutantes foi feito pelos fãs então os fãs falam a gente quer a Maisie Williams de Game of Thrones como Lupina a Fox foi lá e Maisie Williams é Lupina a gente quer a Ellen Taylor-Joy como a mágica né e eles foram atrás e os fãs montaram o elenco de um filme né que coisa absurda cara hoje em dia o público tem um poder tão grande que ele monta o que ele quer ver na telona e é onde chega tá meio complicado porque o público não sabe o que ele quer ver ele acha que sabe né então aí cabe aos estúdios fazerem um meio termo e chegar ó gente vamos negociar aqui eu acho que a gente pode até colocar também o Deadpool como um desses exemplos né vazou opa vazou aquele aquela animação que eles tinham feito de storyboard né pro filme caiu no gosto do povo quero ver um filme agora do Deadpool e falaram então beleza galera já que vocês gostaram desse vazamento então a gente vai fazer o filme e deu o resultado que deu super bem aceito um filme que era arriscado porque era um filme rated R né era pra mais 18 nos Estados Unidos apesar de ter chegado aqui com mais 16 e a Fox viu que ela pode deixar a galera trabalhar e fazer um filme que o público vai gostar foi o que começou a acontecer agora mais recentemente com o Logan que também foi basicamente um filme de homenagem ao que os fãs queriam ver né não chegou a ser o Wolverine super herói mas foi um Wolverine bem mais digno do que o que a gente teve nos cinemas antes e vamos pra próxima só que é o que começa a acontecer com essa saturação a gente já entrou um pouquinho nesse assunto a gente tem que ter uma evolução por quê? a gente teve Thor Ragnarok estreando agora e ele dividiu o público de um jeito que talvez dividiria antes mas que agora é por causa da saturação então chegou uma galera nossa esse filme é muito bom e teve gente que chegou e falou nossa eu não aguento mais esses filmes da Marvel com humor esses filmes da Marvel que forçam piadinha que forçam Loki mas depois de quase 10 anos se você tá reclamando disso você não entendeu a proposta da Marvel né mas o que que acontece os filmes tem que evoluir o que foi Logan? foi um filme de super herói? não foi apesar de ser um personagem dos quadrinhos um personagem com super poderes era um drama você podia trocar o Logan e a Daphne King a X-23 por um pai e uma filha podia ser o filme do Lionel que acontece sempre isso nos filmes do Lionel então você tem um drama com a ação e aí você insere um elemento fantástico que são os super poderes então eu acho que hoje em dia o que são filmes de super heróis? são filmes ponto de comédia de ação de terror com super poderes então é isso que esses filmes conseguiram fazer então a gente tem Guardiões da Galáxia que é basicamente um Star Wars para uma nova geração você consegue assistir e você consegue sentir que sei lá o que seu pai sentiu quando ele foi no cinema assistir Star Wars as crianças estão sentindo hoje os jovens estão sentindo hoje quando eles vão assistir Guardiões da Galáxia pode ter um humor galhofa pode ter um final com todo mundo dançando igual Chaves tomando choque mas é uma nova propriedade que chama a atenção pelo que ela é ela é um pastelão no espaço é uma comédia com uma ópera espacial e funciona muito bem e o que é um pastelão mesmo é o Deadpool que ele aceita isso ele fala eu sou um filme escroto se você quiser ver um filme escroto chega aí bora ver e deu muito certo é o filme maior de 18 é o filme com classificação indicativa para maior de 18 que mais lucrou no mundo não só de super heróis em todos os filmes maior de 18 o Deadpool é o maior sucesso então você vê que esses filmes que abraçam que eles falam a gente vai ser isso quando ele leva até o final funciona e a gente tem um caso que fica no meio do caminho que são essas bombas que a gente já falou se você gosta beleza se você está errado não, não pera vamos lá Quarteto Fantástico o que foi Quarteto Fantástico? foi aquilo a Fox estava na pressa de segurar os direitos cinematográficos dos personagens a produção passou por muito muito problema tanto é que a gente não teve nenhuma imagem não teve nenhum trailer até tipo um mês antes do filme sair no cinema então acho que nem eles sabiam o que ia sair e o que aconteceu com Quarteto Fantástico? Quarteto Fantástico tem um começo absurdamente excelente ele é um filme de ficção científica que abraça conceitos de ficção científica que consegue trazer outros conceitos de amizade infantil no caso do Reed Richards com o Ben Grimm e você vê basicamente começou excelente e aí no meio do caminho ele estava um filme de ficção científica ele falou opa é o filme de super herói poder furacão no meio da cidade tornado Dr. Doom horroroso e virou um lixo Quarteto Fantástico o primeiro trailer de Quarteto Fantástico não sei se você de Esquadrão Suicida era um filme de terror eles colocaram elementos tão sombrios que todo mundo falou agora DC resolveu abraçar de vez então o lado sombrio vai ser um filme de terror com Esquadrão Suicida aí o segundo já veio Coringa terceiro já veio Bohemian Rhapsody e aí chegou no filme e você não entendia o que estava acontecendo o que foi Esquadrão Suicida eu não entendo o que foi Esquadrão Suicida são filmes que ficaram no meio do caminho porque eles tentaram abraçar esse conceito de evolução eles tentaram levar o Esquadrão teve três produtoras não foi? alguma coisa assim? foi a primeira parte do filme ela foi feita por uma casa que é uma trailer house então a primeira parte do filme ela tem cara de trailer porque é um trailer foi um estúdio que faz trailers que editou o primeiro terço de Esquadrão Suicida por isso que tem uma cara total a ficha dos heróis desce os nomes deles são filmes que ficaram no meio do caminho porque eles tentaram abraçar esse conceito de evolução eles falaram aqui opa vamos fazer uma ficção científica vamos mas tem que ter poder de herói e aí perdeu no caminho Esquadrão Suicida vamos fazer um filme de terror vamos fazer um filme sei lá com o novo Coringa o novo Coringa mafioso podia fazer um filme de máfia do Coringa tem quadrinhos de máfia do Coringa funciona mas eles não tiveram coragem de abraçar esse conceito e por isso ficaram no meio do caminho mas aí entra outra questão Esquadrão Suicida crítica detonou bilheteria é um absurdo a bilheteria de Esquadrão Suicida é um absurdo no mundo lucrou muito lucrou mais que Batman vs Superman lucrou mais que O Homem de Aço um filme que teoricamente errou um filme que teoricamente falhou e aí falhou mesmo é pra produtor pra produtora não pra produtora deu muito certo e aí entra em outra questão esses filmes hoje já tem tanta gente de olho neles que a gente não pode dizer se ele funcionou se ele deu errado cada um tem a sua visão como deve ser é claro a gente faz crítica a gente faz reviews mas isso é o nosso ponto de vista dizendo o que a gente achou do filme que a gente achou de uma série dentro do quesito de que a gente já construiu ao longo desses anos mas aí o público pode ter amado esse filme e o estúdio vai dar continuação vai dar continuidade a esse tipo de material então é complicado é aquilo o público não sabe o que ele quer chega uma hora em que ele vai aceitar qualquer coisa que é o que muita gente diz que aceita qualquer coisa da Marvel não acho que é bem assim mas a gente tem um poder muito grande e principalmente quando a gente expressa esse poder em público é aí que as coisas começam a tomar forma e o futuro desses filmes que a gente tem aí com novos mutantes que a gente já falou que a gente escalou esse filme fomos nós que escalamos os atores e essa história que aparentemente vai ser um filme de terror não sei se todos vocês viram o trailer de Novos Mutantes que são os Novos Mutantes eles são personagens derivados dos X-Men basicamente uma versão mais jovem que nos quadrinhos são quadrinhos leves são quadrinhos divertidos justamente por serem os Novos Mutantes eles levaram isso para o cinema como um filme de terror aí já entra de novo o público ah vocês deturparam que são os Novos Mutantes eles vão apostar eles podem errar pode ser um acerto muito grande então a gente vai ver o que vem pela frente e o filme do Venom também que tem essa possibilidade de ser um filme de terror inclusive vai ser o Tom Hardy que vai interpretar o Venom então outra vez tipo a gente vê como não só efeitos mas atores de nome atores de peso integram cada vez mais esse universo então o futuro a gente só pode esperar e torcer para que dê certo ok a gente pode torcer o nariz agora ver o filme do Venom para que é um filme do Venom mas se der certo beleza é mais uma propriedade para a gente consumir aí e gastar dinheiro eu acredito no coração das cartas bom saturação de mercado o que aconteceu com as mídias rapaz muita gente muita gente fazendo muita gente copiando e isso é um problema porque como como que como que você vai entrar no mercado hoje eu prefiro que você não entre que daí eu não tenho concorrência mentira então na verdade hoje se você quiser entrar você tem que ter um diferencial hoje tem muita gente quando eu digo muita gente são milhares de sites brasileiros são muitos sites e tem uma tendência muito grande da galera começar a abrir um site e copiar conteúdo de outros né isso hoje não funciona porque as pessoas já estão consumindo o conteúdo dos outros sites seja um jovem nerd seja legião dos heróis então você só copiar o conteúdo você não está trazendo nada de novo você não está agregando ao mercado então primeiro de tudo você quer abrir um portal seja de qualquer coisa hoje você tem que ter um grande diferencial como que você vai apresentar esse conteúdo como que você vai buscar esse conteúdo se você vai fazer uma coisa mais investigativa se você vai fazer alguma coisa de entretenimento e definindo isso aí as coisas começam a ficar legais porque aí você já tem um produto novo você já não tem mais mais do mesmo então isso já é o primeiro passo de tudo e é claro que você tem que investir sempre nas coisas novas porque a internet é uma coisa que é muito volátil ela muda da noite para o dia e você tem que ficar de olho em tudo que está acontecendo então tem rede social nascendo o tempo todo tem rede social morrendo o tempo todo tem rede social te matando o tempo todo então por exemplo o facebook é uma rede que te mata porque você paga para trabalhar e cada vez tende mais a cortar o seu alcance e tudo mais mas aí tem algumas outras redes que são a que a galera costuma chegar que é o youtube então você tem uma possibilidade de criatividade muito grande porque você consegue fazer vídeos e os vídeos que o limite de um vídeo é a sua criatividade então eu acho que é uma mídia que você não tem que investir muito em infraestrutura você vai ter que investir mais no equipamento mas você não tem que sustentar rede de servidor sustentar para ver se o site não está caindo que é o terror que me assombra todos os dias nesses últimos 5 anos e é claro o conteúdo de outros países hoje a gente ainda tem uma dependência muito grande do exterior até porque Hollywood está nos Estados Unidos então as fontes geralmente saem de lá mas é possível você criar conteúdo novo mesmo acontecendo esse tipo de coisa você pode chegar no nível de conhecer alguém lá conseguir fontes lá e aí você começa a ter o conteúdo exclusivo e a gente volta para o fato do diferencial mas é isso tem uma frase que eu não lembro quem falou essa frase mas é uma frase muito marcante Clarice Lispector Exatamente Clarice Lispector falou que na internet você não tem o luxo de deixar ruínas você desaparece então todo mundo pode ter um negócio muito bacana e eu gosto muito de inclusive ajudar as pessoas e incentivar as pessoas a fazerem coisas novas mas você tem que inovar hoje a gente está no mercado muito louco muito frenético e fazer mais no mesmo não funciona Eu não sei se todo mundo que está aqui conhece a Legião dos Heróis mas a gente surgiu principalmente com as listas quem conhece o nosso site a gente faz basicamente quatro listas por dia que são curiosidades então tipo dez coisas que você não sabia que o Superman sei lá carrega no braço dez coisas que tem no cinto de utilidades do Batman dez coisas sobre o Quarteto Fantástico e isso é muito fácil do público consumir e não foi a gente que inventou isso já existe há muito tempo mas a gente popularizou no Brasil e isso a gente pode falar com orgulho e com certeza que nós trouxemos isso para cá então a gente soube adaptar isso para um cenário que queria consumir esse material só que não sabia você não sabia que você queria saber curiosidades sobre a roupa do Aquaman exato isso aí mas você quer só não sabia então a gente leva isso para o público a gente mostra para eles ó você quer consumir isso aqui ó eu estou colocando fácil para você digerir é rápido é fácil então vocês tem que pensar como o público vai consumir isso porque também quem está no Facebook está correndo a timeline e aí tipo tem que chamar a atenção de algum jeito então é esse jeito que a gente tem que inovar sim hoje uma pessoa tem um tempo de atenção é uma coisa de três segundos você tem três segundos para cativar a atenção da pessoa então é por isso que você fala dez momentos em que o Batman quase morreu eu falo puta preciso saber agora exatamente e inclusive a gente já está planejando outro que vocês não sabem que vocês querem mas vocês vão consumir beleza e aí o que aconteceu hoje em dia o Brasil chamou a atenção do cenário mundial a gente tem a atenção do público que afinal de contas vocês estão aqui vendo uma palestra sobre a gente falando de filmes de super heróis então existe um público que quer consumir isso grandes eventos são criados em torno de super heróis de filmes a gente tem claro eventos mundiais a gente tem a San Diego Comic Con no Brasil a gente já tem a CCXP que é voltada também para o conteúdo nerd então Campus Party que querendo ou não começou com uma feira de ciências tecnologia e já começou a abranger outros universos então o público quer o público quer ir atrás ele ainda está carente ele ainda quer consumir esse tipo de material então ainda dá para você entrar nesse mercado ainda dá para você ser relevante de algum jeito dentro desse cenário e aí Hollywood ainda começou a agradar o Brasil porque começou a gravar cenas aqui então a gente teve cenas do Hulk sendo gravado aqui Velozes e Furiosos até a trilogia do Crepúsculo teve cenas gravadas aqui isso não é Festival da Boa Vizinhança não é ah gente vamos gravar no Brasil porque é legal é atraindo o público porque se eu falo que o filme do Batman tem uma cena no Brasil todo mundo vai falar meu irmão eu tenho que ver essa cena no Brasil porque o Batman no Brasil vai ser louco demais então são artifícios para atrair o público e visitas de famosos também trazendo a galera para divulgar o trabalho é para vocês terem noção a primeira entrevista e a primeira pessoa que ele falou inglês na vida foi o Hugh Jackman foi cara foi difícil eu me apaixonei claro todo mundo se apaixonou pelo Hugh Jackman e ainda foi engraçado porque ele ia fazer entrevista só que chegou na hora e falaram não vai ser você ok fudeu eu não sabia eu não sabia o que falar ele tinha as perguntas no celular dele me entregou eu falei cara beleza eu não sei eu vou ler tá beleza toque meu celular então não aperta esse botão o que eu fiz eu entrei e apertei o botão fudeu eu tive que improvisar eu falei de carnaval com o Hugh Jackman mas deu bom cara foi uma entrevista bacana que ele inclusive a gente conseguiu fazer ele mandar um recado para o dublador do Wolverine que também estava se aposentando Isaac Bardavi foi uma a gente levou um fã para conhecer ele o fã falou umas palavras o Hugh Jackman se emocionou então foi uma experiência bem legal foi muito bacana mas aí a gente está tendo cada vez mais visitas aqui no nosso país só esse ano a gente teve essa galera vindo para cá e não é uma galera qualquer a gente tem Andy Serkis que é um dos maiores nomes de captura de movimento é o cara do planeta dos macacos ele é o Sméagol é o Sméagol então a gente teve o Sméagol no Brasil o Tom Holland que é o novo Homem-Aranha Shyamalan o cara das reviravoltas dos cinemas e isso foi o que a gente colocou só para sintetizar porque claro o Tom Holland veio veio a Laura Harrier junto o Michael Bay trouxe a atriz também da franquia dos Transformers então é muita gente que veio o Jared Leto que estava muito louco na entrevista foi muito difícil inclusive vejo a sessão na entrevista foi a melhor que a gente já fez foi muito difícil entrevistar o Jared Leto porque ele é muito louco você pergunta as coisas ele I don't know mas foi complicado mas foi pelo menos engraçado deu para a gente tirar um vídeo engraçado e vocês acham que esses caras estão vindo aqui para o Brasil só para ver carnaval não eles estão vindo porque atrai a atenção do público nossa o Michael Bay veio para o Brasil Michael Bay dos Transformers cara aqui eu vou ver Transformers ele veio no Brasil eu vou ver Transformers não sei qual o sentido mas em algum sentido faz e você vai atrás disso por causa dessas visitas por causa dessa atenção que eles estão dando para o Brasil então isso é muito bacana é um pouco mais complicado você conseguir entrar nesse universo de mídia para entrevistas mas dá a gente conseguiu todo mundo consegue é só você ter persistência e acreditar que um dia você vai estar lá falando com o Hugh Jackman é sempre o que eu falo todo mundo já teve um inscrito na vida e aí foi o que a gente falou já a gente antecipou quero entrar nesse mundo a gente vai precisar de conhecimento e criatividade e o conhecimento você não precisa fazer uma faculdade de super herói por mais que exista na Inglaterra tem um curso de Batman na faculdade de Oxford se não me engano tem um curso de Batman você estuda aprimoramentos corporais para você alcançar o ápice do corpo humano da mente é um curso de Batman você pode ir lá fazer você vai ter mais experiência do que a gente vai ter mais propriedade para falar de super heróis do que a gente mas conhecimento todo mundo tem todo mundo em algum momento já lê uns quadrinhos nem que seja Turma da Mônica mas é o suficiente para você entrar nesse universo vai fazer um set especializado em Turma da Mônica que seja vai ter alguém que vai querer consumir aquilo então você vai atrás do que você quer você vai atrás do que você conhece é claro que você tem que ter conhecimento não adianta você fazer um site e passar informação errada mas o conhecimento está aí é fácil você ter acesso a ele você pode inclusive ter acesso a ele por outros portais por outros sites inclusive a legião dos heróis então é isso galera muito obrigado pela atenção de vocês espero que a gente tenha conseguido passar um pouco de conhecimento está aí Obrigado.